Teve julgamento dos animais da raça girleiteiro hoje cedo na Expo Agro. O evento iniciou bem cedo. A excelência da genética e o cuidado com os bichos conta bastante. É disso que a gente fala nessa reportagem aqui. Eu amo ver isso aí. Pode balançar. O olho clínico de cada jurado analisa a beleza, a estética, a linhagem do animal. Estes são alguns dos critérios para competir no julgamento dos animais. No caso do bezerro Hércules, de 11 meses, do sítio Barreirão, de Itarumirim, o cuidador trata com capricho desde novo. A criação é um dos destaques do concurso. Quando desmama, você vê a qualidade, você vê que o bezerro vai destacar. O que você faz? Você já separa ele do lote que é mais fraco e tal. E já começa um preparo, uma alimentação melhor, um trato melhor, um carinho melhor com ele. E com esse bezerro, você vê que é um bezerro já de destaque. Primeira vez que vem em pista, é um bezerro de ótima qualidade e vamos ver o que vai dar aí. Após a apresentação do animal, segue a classificação e a avaliação do técnico, apesar dos esforços. O animal que traz boa definição dentro do seu tipo leiteiro, passagem de pescoço, entrada das suas paletas. Quando comparado com o reservado, por favor. O reservado tem mais musculatura, tem mais força, tem mais colocação, sobretudo na parte do seu costado, um costado mais forte, de melhor qualidade. 28 animais da raça girleiteiro participam do julgamento. O título eleva a categoria do animal, trazendo mais prestígio e reconhecimento. Ele representa uma valorização muito grande do animal dentro do seu plantel e fora do seu plantel. São animais que vão ser no futuro, vão ser acasalados, animais que no futuro vão demonstrar toda a sua prole, para que podemos fazer a seleção e o melhoramento genético dentro da raça. O jurado da raça girleiteiro destaca os critérios avaliados nos animais, que vão além da genética, mas considera a funcionalidade, a saúde, a pura origem. O nosso julgamento vai ser aliado ao conjunto, a proporcionalidade do animal, a sua função leiteira, o seu tipo, o seu equilíbrio, a sua precocidade. E estamos começando agora os nossos trabalhos e temos visto que dentro dos animais jovens, dos machos, sobretudo, nós vamos procurar esse equilíbrio e esse conjunto aliado a essas funções. O ganhador na categoria foi o Bezerro Umber, da Fazenda Seis Marias. Na comemoração, Gilson destacou o trabalho árduo de cuidado com o bicho. Longos dias de sono, de sofrimento que a gente passa, mas sofrimento sim, no bom sentido, com gosto, entendeu? Que a gente faz o que gosta, então chega um momento desse, então você tem que comemorar o que você conquista, entendeu? Porque um prêmio desse não é assim para qualquer um, entendeu? Então a satisfação é muito grande. Então a gente fica até emocionado aí onde é que entra a parte técnica que vale a pena, entendeu? Que vale a pena você sofrer, sacrificar pelos animais para conquistar prêmio, entendeu? E também dá alegria para o patrão também, né? Que se você está satisfeito, então ele vai ficar satisfeito também. É aí a satisfação, né? De quem cria, quem está na lida, no dia a dia com o animal, né? E o animal acaba se identificando também com esses cuidadores, né? Hã? Eu não tenho gado não, rapaz. Concorrendo. Gado? Tem lá em casa dois cachorros, rapaz. O Toby, que é o mestiço, e a Brisa, que é a raça pura lá, aquele bolden collier. Não mais. Gado eu? Gado para concorrer nesse concurso aí? O pai aqui? Rapaz, eu teria que trabalhar mais uns 15 anos, viu? É. O diretor de jornalismo aqui, contrário da minha pessoa, ele tem uns gadinhos aí. Tem, já puxei a ficha dele. Tem. Eu estou fazendo amizade com... É meu contemporâneo da época de faculdade lá, o Sfalsini, que é delegado, né? A família dele mexe. Eu vou aprender a mexer com isso aí, vou juntar um dinheiro. Trocar minha casa num bezerro, Lamonier. Se Deus quiser. Vai, daqui uns 10 anos eu vou concorrer. Trocar minha casa num bezerro. Tem bezerro ali que vale casa, rapaz. Brinca não.